Música Quando eu vou novinho, chapa tente Lindo parar de talha Pé pro jacaré A fideu com os vasos Pô novinho, safadinha Pode vir que a hora é essa Eu chute, eu chute o teu grelhinho E com outra xerê Eu chute, eu chute o teu grelhinho E com outra xerê Te leva pra tota E tu pela dona entrar na piroca O patrão gerente, vem puto e bolado Te leva pra treta e te deixa torta Vai senta na piroca, não importa a cor das tuas Do nada ela brota Só pra sentar com a joxota Do nada ela pia, pô Vai sentar na pica dos cria Do nada ela brota, normal Só pra sentar com a joxota Do nada ela pia, pô Vai sentar na pica dos cria Do nada ela pia, do nada ela brota Só pra sentar com a joxota Todo nada ela brota, todo nada ela pia Senta na picada escria Eu descobri Eu segredi Cê veio pra favela Pra sentar pros irmãozinhos Jango, Didi, pai Vixe, leva pra base Cato, pata, você tá na favela Com vontade É o beat, do Série Gold Boat, Boat Do Série Gold Boat, Boat